Léo Dias ameaça a Nayara Zevedo após a cantora fazer um desabafo sobre o jornalista. Roda a vinheta! Outra aí, bonito! Bom, eu sou o Miller Bento e você está aqui no canal TV, né? O sertanejo está lá mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí, rapaz. Vamos atingir 2 mil likes neste vídeo. Pô, eu tinha tirado o chapéu para a Nayara Zevedo que ela deu o papo reto para o Léo Dias. Depois ela voltou atrás. Mas eu vou explicar tudo isso para vocês, tá bom? Antes de tudo, se inscreve no canal para você receber vídeos diários aqui no canal. E segue a gente lá no Instagram, que nosso Instagram está bombando, tá bom? Vai lá, arroba a TV, meu sertanejo. A gente está postando tudo por lá e está massa demais a interação de vocês. Se você não segue ainda o nosso canal, corre lá. Bom, turma, o que aconteceu foi o seguinte. O jornalista Léo Dias, ele acabou publicando no seu Instagram e na sua coluna, no site Metrópolis, que a cantora Nayara Zevedo tinha acabado de se separar, né? Antes da cantora anunciar e também do seu ex-marido, o Cabral, anunciar. E aí a Nayara Zevedo ficou um pouco chateada e deu um papo reto para o Léo Dias. O Léo Dias tinha publicado a seguinte matéria. Toma aqui os R$50, chega ao fim o casamento de Nayara Azevedo. Prestes a completarem cinco anos de casamento, Nayara Azevedo e Rafael Cabral se separaram. Os dois passavam por uma crise desde o início de julho. Mas a coluna apurou que a última briga entre as diversas que tiveram ao longo da União foi decisiva. Aí tem uma matéria lá no site dele. Após ele publicar isso, a Nayara Azevedo deu um papo reto para o Léo Dias. E depois o Léo Dias rebateu o que a Nayara falou. Eu vou colocar aqui o vídeo da Nayara completo que ela pagou. Confere aí. Mandaram um print aqui no meu WhatsApp agora, respeito a uma postagem que o Léo Dias fez. Eu queria ter falado isso para você pessoalmente, Léo, mas como você gosta de expor as pessoas através das suas redes, eu vou usar da mesma forma para falar com você, através das minhas. Primeiro, é que eu sempre senti muita pena, muita pena de você. Porque deve ser muito difícil ser uma pessoa odiada por todos e rodeada por outras que pode ter certeza que a grande maioria só está ao seu lado por medo de você falar mal delas. Que não é o meu caso, porque eu não tenho medo de você. A única temência que eu tenho nessa terra é a Deus, somente a Ele. E o dia que eu tive a oportunidade de estar com você pessoalmente, eu pude sentir o quanto a sua carga é pesada. O quanto você carrega tristeza no seu olhar. Não tenho raiva de você. Na verdade, eu não consigo sentir nada por você, além de pena. E eu peço a Deus que ilumine os seus caminhos. De verdade, não estou falando com hipocrisia nem com deboche, não. Que Deus ilumine os seus caminhos, o seu coração. Que um dia você possa descobrir o verdadeiro sentido da felicidade. Ao invés de ficar causando conflito na vida dos outros. Tá bom? Sucesso, paz, felicidade, muito Deus no seu coração. Tá bom? Que você tenha um excelente dia. Logo após esse vídeo, esses stories que a Nayara fez durante a manhã, o Léo Dias acabou respondendo a Nayara Azevedo, fazendo uma solicitação ou uma ameaça? O que vocês acham que o Léo Dias fez? Ele publicou nos seus stories o seguinte texto, né? Nayara Azevedo me atacando após publicarmos o fim do seu casamento. Sugiro que você repense sua publicação. Nayara, um conselho. Apague-os. Então o Léo Dias fez um pedido, ou também ao mesmo tempo uma ameaça. Tipo, não apaga não pra você ver, né? O que eu vou soltar de você? Logo após o Léo Dias publicar estes textos, este texto no seu Instagram, a Nayara Azevedo resolveu apagar os stories que tinha feito do Léo Dias. Pô, eu tinha curtido tanto, né? Uma potência no sertanejo. Ter batido de frente aí com o Léo Dias, porque todo mundo tem medo do Léo Dias. Quem tem medo, tá devendo, não é verdade? Na minha opinião, se você não deve, por quê? Eu vou ter medo do Léo Dias por quê? Eu não devo nada pra ninguém, véi? E aí, o pior de tudo é que após a Nayara apagar e encerrar o assunto por aí, o Léo Dias fez uma matéria em cima do desabato da Nayara e depois dela ter apagado os stories. O Léo Dias é brincadeira, né? O Léo Dias é sacanagem. O Léo Dias comentou assim, ó, Nayara sendo Nayara. Ela diz ter pena deste colunista, muda de ideia e apaga. Temperamento difícil da cantora foi determinante para o fim do seu casamento com Rafael Cabral. Pra quem não sabe, o Rafael Cabral também é empresário da Nayara Azevedo. Segundo o texto dos dois, né, eles terminaram de boa, terminaram como amigos, né, eles vão continuar trabalhando juntos e tudo mais. Nada muda, né, só o casamento que, infelizmente, chegou ao fim. Na matéria, o Léo Dias comentou. Conforme antecipado pela coluna Léo Dias, o casamento de Nayara Azevedo e Rafael Cabral chegou ao fim. E o fator determinante para a separação dos dois foi o temperamento da cantora, considerado muito difícil não somente pelo agora ex-marido, mas por todo o meio sertanejo. Após a revelação do fim do casamento, Nayara usou suas redes sociais para atacar esse colunista que vos escreve. Entre uma sequência de bobagens, me chamou de pesado e disse ter pena de mim. Ela apagou os vídeos de seus stories pouco tempo depois. Pesado, na verdade, é o clima que Nayara deixa por onde passa. Ela não é uma pessoa de muitos amigos, vive brigando por pouco e sempre discutia com Cabral na frente de todo mundo, deixando as pessoas ao redor muito constrangidas. A coluna procurou a equipe de Nayara na manhã de quinta-feira do dia 26 do 8, no caso, ontem, né, pedindo um posicionamento sobre o fim do casamento e como resposta nos foi informado que estava tudo bem e que os dois estavam apenas em uma viagem de trabalho, mas cada um em um local diferente. Hoje, após uma nova abordagem, não obtivemos resposta. Mas pessoas próximas a Nayara sustentaram que eles haviam se separado. E somente depois de publicarmos o fim do casamento é que Nayara decidiu se posicionar, confirmando tudo o que havíamos escrito nesta coluna. Confira as publicações de Nayara Azevedo e de Rafael Cabral sobre a separação. E aí, turma, eu vou deixar aqui, ó, o print do texto da Nayara e o print do Rafael Cabral pra vocês conferirem, se vocês quiserem ler, vão lá no Instagram deles também, né, que no caso é arroba Nayara Azevedo e o do Rafael é arroba Rafael underline Cabral, tá bom, turma? Então deixa o dedo de um like aí, comenta bastante o que vocês acharam, se inscreve no canal e tchau! Obrigado apertando o botãozinho vermelho, tá? Fomos, ó, esse canal aqui, cara, eu vou falar, ai, fofoca, cara, a gente fala de tudo do mercado sertanejo, tudo que tá fofoca é a gente pegar uma coisa que não tá na mídia e soltar pra vocês. Isso é que todo mundo tá sabendo, véi. Então a gente tá reproduzindo aqui pra vocês, tá bom? Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho. Não gostou, não assiste. Tchau! Aperta no botãozinho vermelho.